Estou aqui para compartilhar uma notícia emocionante sobre o programa Experte de Aprendizagem Contínua em Marketing Digital. Hoje eu estou orgulhoso em anunciar que alcançamos um marco importante. Ultrapassamos 100 cursos e mais de 700 horas de conteúdo. Imagine ter acesso a uma biblioteca completa de conhecimento e habilidades em Marketing Digital, disponível a qualquer momento. É como ter sua própria Netflix do Marketing Digital. Com o programa Experte você pode aprender, praticar e se destacar. Nossa plataforma oferece uma ampla variedade de cursos, desde fundamentos básicos até estratégias avançadas. Você aprenderá técnicas de SEO para melhorar o posicionamento do seu site nos resultados de busca, dominará o Google Ads para gerar tráfego pago de qualidade, conhecerá as melhores plataformas de e-mail e gestão de campanhas, além de aprender a criar e gerenciar perfis de mídias sociais para aumentar o engajamento do seu público. Mas não para por aí. O programa Experte também abrange marketing de conteúdo, análise de dados e métricas para poder medir o sucesso das campanhas, estratégias de conversão e funil de vendas, criação de landing pages eficazes e técnicas avançadas de remarketing e retargeting. Ao se inscrever, você terá acesso a um grupo exclusivo no Facebook para tirar dúvidas, trocar experiências e fazer network com outros profissionais da área. Além disso, fornecemos certificados reconhecidos pelo mercado de trabalho para cada curso concluído. E tem mais. Estamos constantemente atualizando o nosso conteúdo para mantê-lo relevante e em sintonia com as últimas tendências do mercado. Então, se você está procurando se tornar um especialista em marketing digital, impulsionar sua carreira ou até mesmo empreender em negócios online, O programa Experte é perfeito para você. Não perca mais tempo. Junte-se a nós e faça parte da comunidade de especialistas em marketing digital. Inscreva-se agora mesmo e comece sua jornada rumo ao sucesso.